Música Foram lançados no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça mais dois volumes da coletânea Direito de Família conforme interpretação do STJ. O terceiro volume da coletânea é intitulado Alimentos Aspectos Materiais e o quarto volume Alimentos Aspectos Processuais. O terceiro volume possui prefácio do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Carlos Ferreira, enquanto o quarto foi prefaciado pelo ministro Raul Araújo. Ele comenta que o tema relacionado a litígios familiares é muito sensível. Exige sempre uma presença muito particular e com muita atenção da parte do julgador para verificar aspectos que são às vezes periféricos em torno da discussão do tema dos alimentos, mas que são muito relevantes também e acabam influindo no próprio calor daquela textilha, daquela questão. O ministro Raul Araújo integrou a mesa de abertura ao lado dos organizadores Rui Portanova, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Rafael Calmão, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e Gustavo D'Alessandro, assessor de gabinete de ministro do STJ. Os coautores Luiz Felipe Salomão Filho, Júlia Torres Pinheiro e Patrícia Novaes Calmon também participaram da abertura. Os dois primeiros exemplares da coletânea, Direito de Família, conforme interpretação do STJ, falam sobre separação de bens. As duas últimas obras lançadas no evento reúnem dezenas de artigos redigidos por professores e pesquisadores de diferentes regiões do Brasil, que analisam como questões controversas e contemporâneas sobre alimentos vêm sendo enfrentadas pelo STJ. Gustavo D'Alessandro diz que apesar de ser associado à jurisprudência do tribunal, os autores não se prenderam apenas a ela. Tem temas sobre prisão civil, sobre a questão do machismo nos alimentos, sobre oferta de alimentos, a questão do prazo de prisão civil, que ele tem que ser dosado ou não. São teses que algumas já chegaram ao STJ. Rui Portanova completa. São doutrinadores que pegam essa temática dos alimentos, pegam decisões do Superior Tribunal de Justiça e fazem os comentários. Rafael Calmon destaca que a coletânea tem o objetivo de falar sobre temas variados de direito de família. E agora chegou a vez dos alimentos, que é um tema muito caro ao direito de família, porque comumente envolve crianças e adolescentes. E o STJ como o órgão que dá a última palavra sobre a interpretação do direito federal é o posicionamento mais buscado por todos os profissionais que atuam na área.